O anjo do Senhor O anjo do Senhor anunciou a Maria A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Eis aqui a escrava do Senhor A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus E o Verbo Divino encarnou A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Infundi, Senhor, a vossa graça nas nossas almas Para que nós que pela anunciação do anjo Conheçamos a encarnação de Cristo, vosso Filho Pela sua paixão e morte na cruz Sejamos conduzidos à glória da ressurreição Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Hoje meditaremos os mistérios dolorosos Primeiro mistério A agonia de Jesus Do Evangelho de São Mateus Entretanto, Jesus com os seus discípulos Chegou a um lugar chamado Getsemane E disse-lhes Sentai-vos aqui Enquanto eu vou além, orar E levando consigo Pedro E os dois filhos de Zebedeu Começou a entristecer-se E a angustiar-se Dê-se-lhes então A minha alma está numa tristeza de morte Ficai aqui E vigiai comigo Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria E bendito é o fruto do vosso ventre Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Ó Maria Concebida sem pecado Ó meu Jesus Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Segundo o mistério Meditaremos a flagelação de Jesus Do evangelho segundo São João Então Pilatos mandou levar Jesus E flagelar-nos e flagelá-lo Depois os soldados Entrelaçaram uma coroa de espinhos Gravaram-lhe-a na cabeça E cobriram-no Com um manto de púrpura E aproximando-se dele Diziam-lhe Salve Ó rei dos judeus E davam-lhe bofetadas Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ave Maria, concebida sem pecado. Oh meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito O terceiro mistério, meditaremos a coroação de espinhos. Do Evangelho segundo São Mateus. Os soldados do governador conduziram Jesus para o pretório, reuniram toda a corte à volta dele, despiram-no e envolveram-no com um manto escarlato, descendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe-a na cabeça e uma cana na mão direita. Dobrando o joelho diante dele, escarneciam-no, dizendo, Salve, Rei dos judeus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Quarto mistério, meditaremos Jesus, carrega a cruz no caminho do Calvário. Então, entregou-o para ser crucificado, e eles tomaram conta de Jesus. Jesus, levando a cruz às costas, saiu para o chamado lugar da caveira, que em hebraico se diz Golgotha. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ó Maria, concebida sem pecado Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Coração Virginal de Maria Coração Virginal de Maria Cede-nos e guia Cede-nos e guia Cede-nos e guia Do pobre mortal Cede-nos e guia Cede-nos e guia Cede-nos e guia Do pobre mortal Ao chegar minha última hora Ao chegar minha última hora Vida sem demora Vida sem demora Vida sem demora Levar-me ao céu Vida sem demora Vida sem demora Vida sem demora Levar-me aos céus Quinto mistério Meditemos a crucifixão e morte de Jesus Do Evangelho segundo São Lucas Quando chegaram ao lugar chamado Calvário Crucificaram-no a ele e aos malfeitores Um à direita e o outro à esquerda Jesus dizia Perdoa-lhes, Pai Porque não sabem o que fazem Por volta do meio-dia As trevas cobriram toda a região Até às três horas da tarde O sol tinha se eclipsado E o véu do templo rasgou-se ao meio Dando forte grito Jesus exclamou Pai, nas tuas mãos Entrego meu espírito Dito isto, inspirou-me Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nestas três Avemarias, rezaremos pela paz no mundo, por cada um de nós aqui presente, por todos aqueles que, por diversos motivos, não se encontram aqui. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora de Fátima, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora de Fátima, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora de Fátima, salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, a vida, a doçura e a esperança, o Senhor é convosco. Ave Maria, que é a Rádio, a vida, as mulheres e a esperança é o fruto do vosso ventre, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, olhos misericordiosos a nós morrer depois de estas terras nos traz Jesus bendito fruto do nosso ventre, amante em pedaço mesmo aqui vem por nós Santa Mãe de Deus que sejamos dignos das promessas de Cristo bendigamos ao Senhor abençoe Amém. Amém.